O plano de carreira, cargos e salários do Magistério do município de Pato Branco reuniu na quinta-feira à noite no plenário do Legislativo dirigentes e professores da rede municipal do ensino. O vereador Claudio Mizan comentou que a reunião alcançou os objetivos, pois alguns professores vinham afirmando que não conheciam o conteúdo das emendas. Agora, segundo o vereador, quem compareceu teve a oportunidade de conhecer e debater. Então, esta última reunião foi para possibilitar isso, para tirar dúvidas, para trazer sugestões e para saber das emendas que a Casa está propondo no plano. Existem 16 emendas. Durante a reunião elas foram alteradas. Qual foi o perfil da posição dos professores? Nós tivemos dois pontos que foram bem discutidos. A questão da coordenação das escolas, no qual os professores estão pedindo para que seja concursado. E não mais nomeado pela Secretaria Municipal de Educação. E ainda a questão no anexo 1, na tabela, onde houve uma divisão do mestrado e doutorado. Na discussão, a categoria sugeriu que os avanços baseados nas qualificações de mestrado e doutorado permaneçam unificados. Uma emenda apresentada pelo vereador William desvincula 30% de aumento no salário para quem tem mestrado e 20% para o doutorado. O vereador disse que manterá a emenda. O plenário é quem vai decidir, afirmou. A emenda sugerida pelos professores propõe que os coordenadores das escolas assumam via concurso público e que tenham formação em pedagogia. Hoje, de acordo com a categoria, eles são indicados pelo Poder Executivo. O secretário de Educação, Alcides Benatos, defendeu a manutenção do atual processo de nomeação dos coordenadores, salientando que a emenda poderá ser vetada pelo Executivo. Obrigado. 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 Obrigado.